Oi pessoal, eu sou a Fábia Eu sou o Preto E ela é a Luna E nós somos o Brasil Especial Estamos vivendo na estrada há quase dois anos Nesta casinha sobre rodas Chamada Bambobil E para você que ainda não é inscrito no canal do Brasil Especial Se inscreve, compartilha com seu amigo E me manda coraçãozinho que o papai adora E eu sei que você adora assistir vídeo de tours de motorhome Então a gente preparou uma série de vídeos Só sobre nossa casinha E se você gosta de assistir no celular Vai ter o vídeo de pé E se você gosta de assistir no computador ou na televisão Vai ter o vídeo deitado E agora a gente vai mostrar para você Nossa Cozinha e Sala E aí galerinha, a nossa casa Essa casa foi construída Basicamente em alumínio Todo o revestimento que vocês estão vendo aqui No teto, nas laterais Os armários foram feitos em ACM Que é um composite de alumínio Mesmo os perfis São todos em alumínio Por que eu estou batendo nessa tecla do alumínio? Porque a gente queria fazer uma coisa Zero madeira A madeira fica linda Fica aconchegante Só que a gente Como gosta muito de água Praia Quando a gente toma banho Fica um vapor aqui dentro de casa A gente quis optar Por materiais que fossem realmente A prova d'água Que fossem materiais que não criassem fungo Que fossem fáceis de limpar Então A nossa casa a gente brinca Que parece até uma clínica Porque ela é toda branca Toda com iluminação branca Tem gente até que não gosta disso É que é mais ou menos o nosso estilo A gente queria uma casa clean E uma casa que a gente entrasse Quando visse um bicho qualquer A gente já consegue matá-lo Jogar pra fora Porque tem o lance da Luna Que ela não tem Uma coordenação motora Pra pegar um bicho e tirar Então a gente optou Por fazer uma casa bem clean E bem branca Então tudo que você está vendo aqui É alumínio E é a CM Todos os materiais que vocês estão vendo aqui Inclusive as portinhas Foram desenvolvidos pela gente E construídos por nós Agora Que eu já falei pra caramba Não sei o que É com você, blogueirinha Ei, folgadinhas Vamos trabalhar A galera quer conhecer o nosso bambobil Opa, desculpa aí, hein Vamos lá Vamos lá Bom, esse é o nosso banco Que serve tanto pra viajar Quanto fazer parte da nossa sala Quando a gente está viajando A gente vira ele pro outro lado Pra gente poder ficar vendo a estrada E quando a gente está parado Vira pra cá Pra fazer parte da sala Vale lembrar que esse banco Deita por completo Olha só que legal Vira quase que uma cama Né? Tem o apoio de pé Deixa eu voltar Senão o preto vai dobrar na gente Né, filha? E que desce também Quando a gente está parado Olha que chique Essa já é a cadeirinha da Luna Uma cadeirinha adaptada Pra esse banco Que também faz o movimento, né De deitar e voltar O apoio de pé também Quando a gente está na estrada Vira, ela fica do lado do papai E eu fico do lado da janela Depois a gente tem nossa mesa de trabalho Ou de comer De refeições Enfim Nós temos a mesa aqui Mais uma poltrona ali Que eu chamo de sofá, né É onde a gente faz nossas refeições A gente trabalha de vez em quando também Bom, e como tudo tem que ter um lugar certinho Embaixo da nossa mesa de trabalho A gente tem um suporte pra guardar O nosso Macbook Super prático Ele não cai Fica bem presinho E escondidinho E embaixo da nossa mesa de trabalho e refeição A gente tem um ar-condicionado portátil Que só funciona Quando a gente tem energia externa Porque ele é um ar-condicionado 220 Em cima da nossa mesa Eu tenho um porta-treco Que virou um porta-lembranças Aqui tudo que a gente ganha nas cidades Eu vou colocando E vou reciclando, né Porque a gente já passou por mais de 70 cidades E a cada cidade que a gente passa A gente ganha uma lembrancinha E eu vou reciclando Desse lado aqui Eu tenho um porta-coisas eletrônicas, né Isso a gente fez pro preto Mas ele já encheu de cacareco Eu já nem sei mais o que tem aí E nem ouso mexer Porque senão eu tomo bronca E do outro lado Eu também tenho um porta-treco Que na verdade virou um porta-tempero Álcool em gel Onde a gente deixa nossos cartões Adesivos e bótons Ah, e você sabe que numa casinha sobre rodas Qualquer espacinho é precioso, né Embaixo do meu sofá Eu tenho um armário de dispensa Que abre tanto pela lateral Quanto pela frente E aqui dentro eu guardo muita coisa Atrás do meu sofá Lembrando dos espaços A gente fez uma adega de vinhos Que agora tem até cachaça Mas enfim, era pra guardar os vinhos Nossas bebidas Na lateralzinha O preto diz que é meu estacionamento Onde a gente guarda as vassouras Rodo, pá de lixo E alguns cacarequinhos Nessa outra lateral O meu querido aspirador de fogo Olha ele aqui Coube certinho E embaixo Eu ainda tenho Um outro armarinho Que a gente guarda Pano de chão Escovinha Saco de lixo Detergente Essas coisas assim Aqui nesse meinho Entre o armário e o banco A gente tem nossa mesinha Do café da manhã Essa mesinha É uma mesinha de camping Que abre E ela vai pra nossa cama Todas as manhãs Porque a gente toma café Na cama O que a gente não fica sem A raquete de mosquito E ela também tem um lugarzinho Já com a tomada Pra carregar Bom, uma das coisas Que as pessoas abrem mão E eu não quis abrir mão Foi do micro-ondas E a gente tem esse micro-ondas Que é da marca Electrolux Não é publi E ele não tem prato Então não corre o risco De quebrar aquele prato de vidro Quando a gente tá andando Na verdade A onda é que gira Dentro desse micro-ondas Nossa geladeira De tamanho Quase que normal Então eu tenho o freezer aqui E a geladeira Na parte de baixo Ah, e vale lembrar Que o nosso micro-ondas Ele é 220 Então ele funciona Quando a gente tem Energia externa Ou quando tá ligado Dos nossos Como chama mesmo, Preto? Inversores Inversores Tá ligado Dos nossos inversores Já a nossa geladeira Ela foi convertida Pra 24 volts Então ela funciona Constantemente Por conta das nossas baterias Inclusive funciona termostato E a luzinha Outra coisa super interessante Isso é bem recente O Preto fez Esses batedores Pra as coisas não caírem Quando a gente tá andando Então tudo bate aqui E não tem o perigo De quando eu abrir a porta Na hora que a gente parar Das coisas caírem no chão Outra coisa importantíssima São as travas de segurança Da geladeira Quando a gente vai andar Pra que a gente não corra o risco Das portas abrirem A gente instalou Essas travas De segurança Bom, além do ar-condicionado Portátil 220 Que a gente tem Embaixo da mesa A gente tem esse ar-condicionado 24 volts também Que funciona nas baterias Porém Eu não deixo o Preto usar Porque ele é muito Muito, muito barulhento E eu fico super irritada Então quase que a gente Não usa esse ar-condicionado Um pouquinho mais pra frente A gente tem Uma clarabóia Isso aqui é um blackout O Preto inventou Esse blackout Que deu super certo E aí a gente tem A tela mosqueteira Pra não entrar os bichinhos E lá em cima A nossa clarabóia Com amortecedor Pra ela não cair de uma vez E a cordinha improvisada Pra a gente puxar a clarabóia E aí as pessoas Sempre perguntam pra gente Vocês não ficam tortos Quando vocês param Em algum lugar Que não é nivelado Não porque a gente tem As sapatas Que o Preto vai mostrar Pra vocês futuramente E como que a gente vê Se o carro tá bem niveladinho Porque o Preto Também inventou Um sistema de nível Que fica aqui E conforme ele vai Ajeitando a casinha Eu vou falando pra ele Tá ok Mais pra direita Mais pra esquerda E dá super certo E uma coisa Que a gente gosta muito São das frases Que a gente colocou Na nossa casinha Essa daqui Por exemplo É a frase Da nossa viagem Pássaros criados Em gaiolas Acredito que voar É doença Porém a casa Inteira Tem frases Espalhadas Essa é pra sempre Mas as outras A gente também Vai reciclando Durante o tempo Por isso que a gente Resolveu fazer Em adesivos Bom e aí Tem uma parte Da casinha Que eu não curto muito O Preto recentemente Colocou até uma plaquinha Pra eu entender O que que era Mas mesmo assim Eu não entendi Eu sei que chama Cozinha E ela está Aqui Agora antes de falar Dessa parte Que eu não gosto muito Que é a cozinha Eu queria falar Pra vocês Da ventilação natural Da nossa sala E cozinha A gente tem Dos dois lados Uma janela Que abre Como que ela abre? Maxi ar Maxi ar Que elas abrem Pra fora Então faz uma correnteza Quando a gente abre Essas duas janelas Mais a clara boia E aqui fica super fresquinho Isso quando tem vento Quando não A gente tem que usar O ar condicionado E agora sim Eu vou falar Da nossa cozinha Essa é a nossa pia Nossa torneira Quem tem acompanhado A gente Viu que recentemente A gente tirou A lixeirinha Que estava aqui O preto Que fez essa obra De tampar A parte que estava A lixeira Porque era uma lixeira Que eu não usava E não deixava O preto usar Então a gente resolveu Ampliar a nossa pia A nossa pia De um tamanho Super legal A gente aproveita Essa pedra Também Pra fazer um apoio Tá vendo? Ela cabe dos dois lados Pra cortar tempero Enfim Na nossa torneira A gente tem Água filtrada Já Então Se tiver virada Pra esse lado Como ela está A gente puxa Que já está saindo Água filtrada E pro outro lado A água Que não é filtrada Pra lavar a louça Enfim E água quente E água quente Ah é verdade Pra esse lado A água fria Que é onde é filtrada E pro outro lado Onde não é filtrada Já sai a água quente Também Uma coisa muito legal Que o preto inventou Foi esse secador de louça Acho que é assim que chama Então nossos pratos Coube aqui certinho Ele fez isso A gente comprou essa peça Ele recortou e tal Tinha outras coisas aqui E acabou fazendo o nosso secador de louça É assim que chama Acho que é Cabe certinho Os nossos pratos Os copos E fica super bonitinho No fundo da nossa pia A gente colocou Uma pastilha de vidro Preta Pra dar um charme Ficar com carinha Ficar com carinha de casa Realmente Então tudo que tiver Então tudo que tiver Fixo pra gente É melhor Que a gente não tenha Que recolher Então por isso Que a gente desenvolveu Esse secador aqui Ele é fixo Então a gente pode até Andar com as coisas aqui Se quiser E tudo tem lugarzinho Fixo Tá vendo? Então tudo isso Fica exatamente assim Quando a gente vai andar Exatamente Algumas Quando é viagem mais longa Eu tiro os pratos E guardo e tal Mas na maior parte Das vezes Dá pra andar assim Porque eles estão Bem encaixadinhos Então não tem problema De quebrar Cair Machucar Enfim Embaixo da minha pia Eu tenho as gavetas Que foi uma coisa Que eu desejei muito E o preto Conseguiu construir Essas gavetas Pra mim Então Na última gaveta É um Paneleiro E aí eu coloco Também algumas coisas A gente não gosta De usar muito coisas De plástico Então eu tenho Muita coisa de vidro Mas nesses dois anos Que a gente está na estrada A gente nunca teve Um acidente De quebrar a vida E tal Não sei os que a gente Quebra mesmo Isso vai polemizar Porque ninguém gosta De vidro É de vidro Mas a gente não gosta Do plástico Por causa do gosto Do cheiro Enfim E está dando certo Então isso que é legal Enfim Aí na segunda gaveta Eu tenho Ah Pano de prato Potinhos Essas coisas assim E na primeira gaveta Onde ficam os talheres As facas Enfim Aqui o preto Teve que fazer Esse vão Porque é onde está A cuba da pia Então quando a gente Fecha A gaveta Tem que ter o espaço Da cuba da pia Ficou sensacional Porque cabe tudo O que eu preciso E pra andar Deixa eu dar uma dica Deixa eu dar uma dica Manda Quando você abre a gaveta Você falou que você tem Água filtrada Muitos devem ter curiosidade Na verdade O filtro está lá atrás Está vendo Deixa eu dar um zoom Aqui para vocês verem Aqui Esse é o filtro E aí a gente troca O elemento O filtrante A cada quatro meses É isso aí Agora tem um negócio Super interessante Que eu também Não entendo muito bem Mas parece que Lá na entrada de água Que está lá na frente Que vocês vão ver futuramente Também tem um filtro Né preto Parece que chama-se Filtro de cavalete Isso De cavalete E caixa d'água Que não tira o cloro da água Mas a gente vai mostrar Quando a gente tiver lá fora Futuramente Mas para dizer assim Que teoricamente Toda a nossa água Aqui de casa É filtrada Mesmo aqui Não passa por esse filtro Dessa pia Teórica não É filtrada É filtrada Então na verdade Esse aqui é o segundo filtro Já Super legal de falar Que quando a gente anda As gavetas abrem Essas gavetas Não sei se deu para vocês perceberem Mas elas tem Acho que é amortecedor Que chama Quando a gente fecha Elas vão sozinhas Até o final Isso é muito legal Só que na hora de andar Claro Que se a gente faz uma curva Elas abrem Então o preto bolou Um esquema Da gente travar Com essas Fechaduras Como chama isso? Fechadura? Tramelinha Tramelinha Então a gente vem aqui Fechou Fechou E está pronto para partir É porque a gente já teve Situações tristes Com essas gavetas Como a gente coloca Muita coisa nelas Elas ficam bem pesadas Exatamente Então elas abrem Mesmo se não fechar Mas é super prático De abrir E fechar as gavetinhas Do lado da minha pia Eu tenho o fogão Que o preto manuseia Muito bem Bom, o nosso fogão Ele é um fogão Convencional De quatro bocas A gente quis Que fosse assim Porque como A ideia inicial Era a gente Cozinhar todos os dias E tal A gente não quis Poupar De ter poucas bocas E tal E a gente resolveu Ter um fogão Convencional Então ele tem quatro bocas Agora o mais legal De tudo De tudo Que tem aqui Nesse fogão É que A gente conseguiu Achar um fogão Que tem um forno elétrico Na parte de cima Um forno muito bom Por sinal E na parte de baixo Um forno a gás Então vejam Que interessante Quando eu tenho Energia externa Eu economizo Meu gás E uso O forno elétrico Quando eu não tenho Energia externa Eu uso O meu forno a gás Então Nossa Isso pra gente Foi sensacional Que orgulho Sabe certinho Muito legal Então quem está Na procura E tal Não é público Vou falar de novo Mas é um fogão Da Electrolux Que tem Essas duas funções Que pra gente Caiu Muito bem Na parte de cima O preto Fez essa pedra Na verdade Essa pedra Era a continuação Dessa Que era um fechamento De pia Porém Ela era uma pedra pesada E que a gente Nunca usou Fechar a pia Porque a gente Tem esse espaço Pra usar Então a gente Nunca usou O fechamento de pia O preto cortou E fez uma obra De arte Que eu preciso Mostrar pra vocês Ele desenhou A grelha Deixa eu acender A luz aqui Pra você Blogueirinha Pra ficar mais fácil Obrigada Olha aqui Então ele desenhou A grelha aqui Do fogão Acho que é Grelha que chama Então a gente Encaixa E ele não anda Não sai Ele está preso Ali Naturalmente Vamos dizer assim Quando a gente Vai andar Esse fogão Tem uma parte De vidro Também Eu pus Uma proteção Aqui Porque quando Aqui Porque quando Eu ligo Minha máquina De lavar E ela está Centrifugando Esse vidro bate Então pra ele Não quebrar A gente Põe essa proteção Quando a gente Vai andar Pra isso aqui Ficar fazendo barulho Eu fiz Uma cobertura De neoprene Que eu ponho Por baixo Encaixo Isso em cima E fecho Então Fica super silencioso Só que não bate Porque está Com o tecido De neoprene Pra fazer a cobertura Em cima do fogão O preto Também inventou Um Um Exaustor Exaustor É um exaustor De verdade Se vocês olharem Aqui por baixo O preto Não sei se dá pra mostrar Dá pra mostrar Inclusive Que são telas De exaustor E elas saem Pra gente fazer a limpeza Isso aí Então eu tiro ela Sai inteirinha mesmo Eu posso limpar Aqui por dentro Deixa sem Aproveitar Pra galera Que eles gostam O exaustor Eu fiz com uma Ventoinha 24 volts Então ela também Funciona na bateria Isso é uma coisa Que a gente evitou O máximo De ter equipamentos De corrente alternada Ou seja 220 ou 110 Então tudo que a gente pode Ligar no 24 volts Pra gente é melhor Isso mesmo E isso foi super bem pensado Porque ele aproveitou Que na verdade Suga a fumaça aqui E traz pra cá Então isso aqui é um túnel Fumaça sai por aqui Que sai por essa Grelha Grelha Que sai direto Pela clarabóia Então praticamente Zero fumaça aqui dentro Eu ligo o exaustor E ele já Suga lá pra fora E pra aproveitar O espaço que a gente tinha Pra esconder esse túnel A gente fez Um armário Porque eu ainda consigo Guardar muita coisa Muito legal É isso aí E aquela portinha ali Ah a portinha É o nosso medidor de gás Medidor e registro E registro Olha que interessante Então eu consigo fechar E abrir o gás por aqui E consigo ver Como que tá O nível do gás Assim que fala A carga do gás A carga do gás Porque o gás não tá aqui dentro Quer dizer Ele tá dentro Mas tá lá fora Então a gente não precisa Sair toda hora Pra ver como é que tá o gás Eu abro aqui E já consigo saber Se tá acabando Se tá na reserva Como é que tá o nosso gás Em cima da pia Que eu esqueci de mostrar Pra vocês A gente também tem um armário E esse armário É super legal Porque ele tem Essa dobradiça Que tem uma mola E é uma mola Bem forte Então Quando a gente fecha A gente tem que fazer Um tantinho de força Não é uma super força Um tantinho de força Mas é legal Porque quando a casa anda O armário não abre A molinha Ela não deixa que O armário abra Aqui tá cheio de porcaria Outra coisa super legal Que o preto fez recentemente Foi esse batedor Como ele fez Na geladeira Então aqui eu tinha mais Dificilmente as coisas caíam Porque Esse perfil É perfil né Que fala Esse perfil Ele já tem um degrauzinho Um rebaixo Um rebaixo Então as coisas batiam E dificilmente caíam Mas por precaução Tá vendo Olha As coisas batem E não caem Por precaução A gente colocou Em todos os armários Esse batedor também Pra evitar realmente Que as coisas caiam E aconteça Algum acidente A iluminação Isso também é uma coisa Muito legal de falar É Eu esqueci de ligar O exaustor Pra vocês verem Que ele realmente funciona Olha lá E a tomadinha tá aqui Liga e desliga Com a maior facilidade A gente tem uma iluminação De fogão Eu vou apagar a outra luz Ah mas não vai ficar Totalmente escuro Vai Ah vai ó Pra vocês verem Que é uma iluminação Só do fogão Então Ah naqueles dias Mais zen E tal Que a gente tá fazendo Um chazinho E tal A gente liga só Essa iluminação Pra usar o fogãozinho Não precisa ligar A iluminação Da cozinha inteira E aí eu tenho Essa outra iluminação Que já deixa a cozinha Bem mais clara E além dessa Eu tenho uma Que quando a gente Entra na casinha Já bate a mão No interruptor Pra acender A luz Do nosso primeiro ambiente Da casa Que é essa daqui Então apaga Aquela outra iluminação Que é indireta Essa iluminação aqui Ela fica escondida Atrás do armário Ela é iluminação indireta E essa iluminação aqui Que fica no meio Da sala e da cozinha A gente acabou fazendo Na estrada também Porque a gente Entrava no escuro Pra depois acender a luz Exatamente Aí agora a gente fez Bem na porta Da entrada de casa Que a gente já bate a mão E já liga essa iluminação Exatamente Bom, acho que minha cozinha É isso Lembra de mais alguma coisa Preto? Ah, eu lembro Que eu tô com fome já E pra quem conhece a gente Quem tá conhecendo agora A gente era super encanado Com segurança Então a gente se preocupou Em colocar câmeras Externas Pra que quando a gente Tivesse aqui dentro Fechado aqui dentro A gente conseguisse Visualizar tudo Que tá acontecendo lá fora E aí a gente tem Essa câmera Essa TV Na verdade De monitoramento Com as câmeras externas Ah, uma coisa que as pessoas Melhor ao microondas Mas eu não uso no dia a dia Só pra limpeza mesmo E quando a gente precisa Pegar alguma coisa mais pesada Eu costumo deixar ele aberto Mas ele fecha E vira tipo uma maletinha E eu guardo ele Nesse lugarzinho aqui, ó Do lado do nosso Ar-condicionado Portátil, né? Outra coisa super legal Aqui embaixo Eu tenho Outro armário E é um armário E consegue levantar A portinha Ou quando a gente Quer ter acesso Um acesso melhor A gente tira o ar Abaixa essa mesa Porque essa mesa Tem os Um suporte Que faz É, na verdade Assim, só explicando Pra galera A gente não fez Isso propositalmente O Bumble Bill Quando veio Ele já tinha a porta Do lado esquerdo Que não é comum Sim Só é comum Ter a porta do lado direito Mas como ele já veio Com a porta do lado esquerdo Pra gente Ficaria mais difícil Fechar Mais custoso Então a gente Manteve a porta Ou seja, é uma porta Que abre É, raramente a gente abre Mas é uma porta que abre Então a gente aproveitou A parte de baixo Fizemos essa Esse fechamento aqui Que ele sai E aí, como a Fábio falou Embaixo a gente guarda coisas E pra porta abrir Essa nossa mesa de trabalho A gente colocou Essas mãos francesas aqui Que são mãos francesas retrátil Ela fecha Então a mesa abaixa Aí a gente consegue Abrir a porta Exatamente isso Tá mandando bem, hein, preto? Você gostou? Eu gostei Foi bem treinado, né? Foi, foi sim Outra coisa muito legal É que a gente tem uma porta Que divide a nossa Sala, cozinha Da nossa área íntima Que é essa porta aqui Mas a área íntima É um assunto Pro próximo vídeo